Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, me desculpa por essa cara, estou com um pouco de dor de cabeça Tenho sentido muita dor de cabeça depois que eu chego do serviço Não sei se é por causa do sol muito quente ou se é porque vai descer pra mim ainda, não sei Hoje é quarta-feira, vou gravar um vlogzinho pra vocês de rotina Opa, que eu sei que vocês gostam Uma máquina minha tá terminando de centrifugar a roupa Tenho essa lucinha aqui pra lavar, tirar aquela dali do escorredor Ontem a gente saiu, cheguei muito tarde em casa Então eu acabei nem filmando ontem pra vocês E eu vou lavar minha sacada hoje Acho que eu já vou até começar lavando o tapete, vou tirar as coisas daqui Vou colocar em cima do sofazinho E vou começar a lavar o tapete pra já ir escorrendo Porque senão depois eu não vou ter lugar pra colocar Tá, vou dar uma esticadinha aqui no lençol Dobrar minha roupa, vou botar do serviço Tirar meu prato que eu tava comendo uma bolachinha ali Pra meu cabelo E vou... Trazendo vocês comigo, beleza? Então bora lá Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau tchau! Não tá pra fazer, mas tudo bem, né? Eu vou dar uma arrumadinha aqui dentro. Vou colocar esse colchão lá fora de novo, guardar essas roupas e bora lá! E aí 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 Mas, um super beijão e até o próximo vídeo Tchau, tchau